Uma pesquisa da S-Trans revela quais são as principais infrações de trânsito mais comuns registradas por Teresina. Vou logo adiantando que o excesso de velocidade é a mais comum. Mais detalhes ao vivo, a partir de agora com o nosso repórter Eliezer Rodrigues. Eliezer, boa tarde para você. Nos passe mais detalhes sobre essa pesquisa. Contigo. Olá, boa tarde, Lívio Galeno. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Olha, Lívio, o excesso de velocidade é de fato a infração de trânsito mais registrada na nossa capital. No primeiro semestre deste ano, de acordo com o levantamento da S-Trans, que é a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, este tipo de infração foi registrada em quase 45% dos casos. São dados dos sensores eletrônicos que estão aí espalhados pela cidade para garantir o controle do tráfego e que se evite também acidentes na nossa capital. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o diretor de operações e fiscalização da S-Trans, o coronel Jair Oliveira. Bom, coronel, a que se atribui esse comportamento dos condutores em Teresina? Boa tarde. Qualquer cidade onde o trânsito é municipalizado, que é o caso aqui de Teresina, a sinalização de combate aos acidentes que acontecem em cada cidade é feita através de um estudo. E quando se faz fiscalização eletrônica, que são através dos radares estáticos e os fixos, exatamente, previamente é feito um estudo pela engenharia e a estatística da cidade, dos acidentes que acontecem, e aqui no caso de Teresina, essa estatística até então era feita pelo CIP-TRAN. Então a estatística do CIP-TRAN nos indica que os acidentes que mais aconteceram foram nas vias tais em decorrência de excesso de velocidade. Então a diretoria de engenharia e da S-Trans faz um estudo de viabilidade de colocação desses radares fixos e radares estáticos com o objetivo de que as pessoas reduzam a velocidade naquela via pública. Então, infelizmente, no privilégio de Teresina, em todo o nosso país, a campeã das multas no trânsito é exatamente o excesso de velocidade, e não diferente de tudo isso, os acidentes também, que acontecem na via pública, decorrem quase que 80%, 90% por conta do excesso de velocidade na via pública. É por esse motivo que a S-Trans tem desenvolvido o projeto Esquina Segura? Sim, a S-Trans desenvolve um trabalho no sentido de minimizar os acidentes que acontecem em Teresina, poupar vidas, reduzir o máximo possível lesões corporais, óbitos na nossa cidade, além de promover um trânsito seguro na cidade. Então, que eu saiba, apenas em Fortaleza tem esse trabalho. Aqui em Teresina, o doutor Falcão trouxe a ideia para Teresina, nós fizemos um estudo junto ao CIP-ETRAN e levantamos os 26 cruzamentos da cidade de Teresina, onde no ano de 2018 nós tivemos o maior número de acidentes e o projeto piloto do Esquina Segura foi implantado. Isso quer dizer que a sinalização nesses cruzamentos está sendo feita e ela é diferenciada das demais, até porque nem existia, né, com pinturas de zebradas e tachões, proibindo que as pessoas estacionem a menos de 5 metros de cruzamento. Porque essa previsão, essa sinalização, ela não se torna necessária, haja visto que o próprio Código de Trânsito já prevê que ninguém poderá estacionar a menos de 5 metros nos cruzamentos. Como não existe a obediência, acontece os acidentes porque a pessoa chega no cruzamento e não tem visão de quem vem à sua esquerda ou à sua direita. Esse tipo de projeto, esse tipo de sinalização ou esquina segura vai estar, apesar de ter previsão no Código de Trânsito, repito, vai estar sinalizado uma sinalização nova com tachões, com zebrados, inclusive, para que a pessoa entenda que não pode estacionar a menos de 5 metros do cruzamento. Com isto, quem chegar neste cruzamento de uma via ou da outra, né, perpendicular uma sobre a outra, ele irá ter o seu campo de visão para olhar para a esquerda e para a direita, livre, porque não vai estar nenhum veículo estacionado num local desse que é proibido pelo Código de Trânsito brasileiro. Esse projeto deve ser expandido em Teresina? Com certeza absoluta, né, porque a estatística apontou esses 26 cruzamentos de Teresina como os cruzamentos que mais aconteceram acidentes na cidade, né, Então, com certeza, nesses locais que, se não estivessem sinalizados, iria continuar acontecendo esses acidentes, esses números irão cair, com certeza absoluta, até porque hoje essa estatística de acidente é da própria S-Trans, desde quando nós implantamos a sessão de acidente na S-Trans, desde o dia 3 de julho, próximo passado. Então, a nossa estatística agora vai indicar, com certeza absoluta, uma redução muito grande dos acidentes nesses cruzamentos que vieram acontecendo rotineiramente. Inclusive, esses cruzamentos, reiteradas vezes, aconteceram o acidente nesses mesmos locais, né. Então, eu creio que este trabalho, a diretoria de engenharia do Falcão, com o apoio do nosso superintendente, doutor Heldo, nós iremos avançar no sentido que nós possamos minimizar, reduzir esses acidentes que acontecem nos cruzamentos, repito mais uma vez, em decorrência de pessoas que cometem inflação, estacionando seus carros a menos de 5 metros, e tira o campo de visão de quem chega naquele cruzamento. Muito obrigado. Coronel Jaime Oliveira, diretor de operações e fiscalização da S-Trans. O poder público está fazendo a sua parte, Lívio, mas no trânsito, cada um é protagonista, precisa cumprir o seu papel, ter consciência, né, de conviver em segurança nas vias públicas. Volto com você, Lívio. Lívio.